Baleia movimenta 15 mil Bitcoin para carteira desconhecida, não se sabe a origem nem o destino das transações Então a grande verdade é que a gente não sabe quem é que são aqueles que realmente operam os grandes valores de Bitcoin e criptomoedas A gente tem aí vários indícios, várias provas inclusive que apontam que o governo norte-americano inclusive é uma gigantesca baleia de criptomoedas Baleia de Bitcoin e baleia de Ethereum, fora as moedas que ele pode ter porque de tantas apreensões que foram feitas, da Silk Road, enfim De vários, que é aquela loja da Deep Web que vendia drogas, uma porrada de coisa assim A gente sabe que tem várias pessoas aí que são donas de Bitcoin, só que a pessoa simplesmente tem uma porrada de carteiras Essa é uma das críticas que eu faço a algumas moedas, por exemplo Você vê a XLM, a Estelar Ah, a Estelar é um projeto fantástico, é muito legal e tudo mais É, ok Só que 80% das moedas estão nas 100 maiores carteiras do mundo Então é um projeto centralizado Você pode falar o que você quiser, é centralizado E outra Quem garante ainda que essas 100 carteiras não sejam da mesma pessoa? Já pensou? Então, por consequência Eu olho para uma moeda que nem essa Ou algum ativo que É Tem essa quantidade enorme O Bitcoin é algo em torno de 15% De todo o Bitcoin do mundo Está centralizado aí nas 100 maiores carteiras Então Quanto maior a descentralização, melhor E o Bitcoin é um dos... Bitcoin e Dash, salvo engano São os mais... Nesse aspecto aí das 100 maiores carteiras São os maiores... Os mais descentralizados E olha que eu nem sou investidor de Dash Mas, ainda assim É um ponto para a gente ficar atento O mercado das criptomoedas pode aí nos trazer várias surpresas Quem são as verdadeiras baleias aí? Não sabemos E não temos como saber O mercado das criptomoedas pode aí nos trazer